Olá pessoal, sou a vovó Joana no Canadá e é com muito prazer que estou aqui mais uma vez para bater um papinho e conversar com você. Então gente, a minha escola acabou, agora não tem mais up to date, acabou, acabou, acabou. Eu estou em casa esperando os 10 dias úteis para eu voltar a fazer o meu segundo teste. Então eu já fui lá em Guelph, já paguei, estou direitinho e vou esperar eles marcarem. É lá na Challenge que eles vão marcar o meu segundo dia de teste. Estou muito confiante para a segunda vez, pode ser que eu não traga minha carteira, mas eu estou bem confiante. Ainda vou fazer umas aulas extra, né gente, do back-in-up. Vou fazer pelo menos duas ou quatro horas, não sei quanto tempo, vou esperar marcar o exame primeiro. Então gente, o que eu queria comentar com vocês essa semana, gente, é a respeito do carro. Então vocês já sabem de outros vídeos passados que eu não comprei o carro zero na Toyota, que eu acabei comprando, ficando com o Jetta da Nathalie e pagando ela em suas prestações. Então eu preciso passar esse carro para o meu nome. Esses últimos três dias, gente, eu tenho trabalhado em prol de passar o carro para o meu nome. Então eu tenho olhado seguro. Oficina, porque aqui a gente tem que fazer um safety quando a gente compra um carro. O carro tem que ir para uma oficina credenciada e ali eles vão fazer um check-up no carro para ver se eles podem dar o safety para a gente ir até o service Ontario para passar o carro para o nome. Então gente, vamos por partes. Seguro. Ontem eu passei o dia ligando para seguro. Liguei para vários seguros, gente. E afinal de contas, eu consegui um broker que me fez um seguro mais barato. Eu não tenho certeza se é 110, acho que é por volta de 110. De 110 a 130 dólares. Eu não me lembro. Mas eu fiz cotação de seguro de 200, de 179, de 230 e acabei ficando com esse que a princípio era 130, mas eu acho que teve um descontinho depois. É um broker. O broker significa, gente, que quando a gente liga para fazer uma cotação com ele, ele vai em vários seguros. Ele vai em vários lugares procurar o melhor preço para a gente. Então tem que ser através de um broker. Não pode ser uma pessoa que trabalha para uma agência de seguro. Tem que ser um broker, porque ele tem mais possibilidades de achar um seguro mais barato e melhor. Eu consegui colocar a partir de meia-noite de ontem o meu seguro. Foi colocado no carro, no meu nome. Então hoje de manhã, porque aqui é o seguinte, gente. Não tem seguro, não sai de casa. O carro, várias pessoas que eu conversei, falaram comigo, o carro tem que ficar dentro da garagem. Dentro da garagem. É o lugar de um carro sem seguro no Canadá. Eu desconfio que o último dia que eu fui para a Challenge, eu estava sem seguro. Mas tudo bem. Dez minutos de carro. Eu não tinha outra opção, porque a pé não tinha jeito de ir. Mas eu acredito que já na segunda-feira, gente, eu não tinha seguro no carro. Então eu saí, que eu ia levar o carro para a inspeção. Acabei resolvendo ir direto para a Challenge, porque eu tinha muita coisa para resolver lá e tal. Então, gente. É o seguinte. Hoje, como o seguro foi válido a partir de ontem a meia-noite, hoje eu acordei cedinho e deixei o carro na oficina. Aí entra o segundo problema, gente, que eu queria comentar com vocês. Por favor, arrumem aí uns 3, 4, 5, 10 mecânicos de carro e manda para o Canadá, gente. É impossível. É a segunda vez que eu levo esse carro nessa mesma oficina de um indiano. E tem problema. Assim, eu não fiquei muito satisfeita. Então, gente, a primeira vez que eu levei, tinha uma luzinha no painel acesa. E eu fiquei muito preocupada, que a gente não pode ficar rodando com o carro com uma luz acesa no painel. Então, eu levei esse carro para eles olharem e falei com eles um defeitinho que o carro poderia ter. Porque o carro, quando eu colocava gasolina no carro, o tanque abaixava. Quando eu colocava gasolina no tanque, que ele pesava o tanque de gasolina, ele não pegava na primeira, na segunda, na terceira. Aí, conforme eu ia tentando, ele pegava. Então, eu levei esse carro na oficina com essa luz acesa e falei para ele. Falei assim, olha, está acontecendo isso, 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 quando eu abasteço o carro. E os freios traseiros, o moço falou comigo que vai precisar reparar. Mas eu não vou reparar agora. Eu só quero saber quanto que é para trocar os freios traseiros. Bom, chegou eu e Nathalie lá, 4h30, 5h da tarde, gente, para pegar o carro. E o valor, o recibo do carro, 480 dólares. Falei, mas eu pedi só para você olhar o que tinha no carro. Pegou e fez o trabalho, fez o serviço. Sendo que onde eu ia fazer os freios, naquele take-out, que inclusive tem um vídeo aí, vou deixar na descrição para vocês assistirem. Eles fariam o freio por 350 dólares. Ele cobrou 450 dólares e 30 dólares na pecinha, que não custou nem 5 dólares do reparo da gasolina. Então, gente, eu não fiquei satisfeita. Levei o carro lá hoje porque, afinal de contas, ele foi bem recomendado, né? Só que, infelizmente, a recomendação é bom para um, não é bom para outro. A gente não pode culpar quem recomendou, mas, para mim, não foi bom. Então, vamos retomar o assunto. Levei o carro 8 horas da manhã para consertar. Para consertar não, gente, para fazer o safety. Custa 90 dólares para ele dar o papelzinho do safety para eu transferir o carro. Eu pensei assim, ah, no carro não vai ter problema, né? Porque eu tranquei todo o sistema de óleo que vazou, trocou o freio, a Nathalie pagou. Então, eu falei, ah, não vai ter nada demais no freio. Então, esperei. Quando eu cheguei aqui, eu pensei assim, gente, se tiver algum problema com o carro, ele vai fazer sem me falar. Peguei o telefone e liguei para ele. Ele falou assim, olha, se tiver algum problema com o carro, eu quero o orçamento antes de você mexer no carro. Não mexa no meu carro sem ordem. Ah, nós não terminamos ainda. Nós vamos te ligar daqui a pouco. Aí, ligou dali uma hora e pouco. Falou assim comigo, olha, freio da frente está com problema. O muffler, não o muffler, como é que fala, gente? O amortecedor está com problema, está vazando. E tem uma lanterna que não funciona. Eu falei com ele quando eu deixei o carro lá. Falei, a lanterna da frente, do lado direito, está precisando ser trocada, porque ela não está funcionando direito. Então, aí eu peguei e falei assim, ok. Freio dianteiro, com certeza, nunca foi trocado. Amortecedor vazando, luz. Do freio, ele falou do tambor e de um outro negócio do carro também. Falou de duas coisas do freio, mas se ele vai trocar o freio, para mim já não foi válido. É o trocar o freio e tudo, né? Aí eu fui e perguntei para ele, qual que é o valor? Ah, daqui a pouquinho eu te ligo. Aí foi lá, dali uma hora, mais ou menos, ele ligou. 1.500 dólares para fazer os reparos. Aí eu peguei e falei assim, bom, a sua mão de obra é quanto? Não, a minha mão de obra está incluída. Não é nada não, é só as peças e pagando para entregar, que eles entregam mais depressa e tal. Tudo fica 1.500 dólares. Eu peguei e falei assim, não mexa no carro, não vou mexer no carro, deixa o carro quieto, não vou mexer no carro. Então, gente, os reparos do carro foram esses aí. Front brakes, o muffler e uma luz, uma lanterna apagada. Então, gente, está aí, ó, escrito no próprio cartãozinho da oficina os reparos que tem que ser feito no carro. Então, não tem nenhum papel assim apropriado para fazer um orçamento, nem nada. Achei muito pelos cocos e 1.500 dólares demais. Falei com a Nathalie, falei, Nathalie, o que nós vamos arrumar agora? O que nós vamos fazer, que tem que fazer a inspeção do carro sem passar por uma inspeção safety, que chama, não se pode transferir o carro. Então, conversei com a Nathalie e pedi para ela, me ajudei a ler agora, o que nós vamos fazer? Aí ela ligou para esse português em Kitchener, ele nunca tem tempo para fazer carro de ninguém, gente, nunca. Porque em casa são três carros, né? Então, ele nunca tem tempo. Então, marcou para terça-feira. Então, terça-feira de manhã, nós vamos levar o carro lá e nós vamos ver o que ele vai falar. Eu estou muito curiosa e vou contar para vocês a semana que vem o que ele vai falar. Porque eu não acredito que foi muito bem. Não gostei muito dessa inspeção desse moço, não. E vamos ver, vou comparar os preços depois, eu volto a contar para vocês. Então, gente, o carro voltou na estaca zero. O carro está parado, em frente de casa. Posso dirigir? Posso, porque eu já tenho seguro no meu nome. Mas vou evitar, porque eu preciso do carro no meu nome, né? Para validar o seguro. É um seguro temporário para eu fazer as inspeções que precisa ir nos lugares para passar o carro no meu nome. Então, eu vou evitar dirigir. Larissa não pode dirigir meu carro, porque o seguro está só no meu nome. Então, gente, é meio complicado. Mas, terça-feira, nós vamos lá começar tudo de novo e vai dar certinho. Isso são coisas, infelizmente, com a minha escola, gente. Eu falei para a Nathalie, não posso fazer nada, não posso. Então, eu estava estudando 12 horas por dia, trancada de 6 horas da manhã, 6, 7 horas da noite dentro da challenge. O que eu podia fazer, gente? Nada. Esse foi o primeiro tópico da semana que eu tentei resolver. Não consegui, está resolvendo aos poucos. O outro, gente, é as eleições que estão acontecendo aqui, as eleições municipais que estão acontecendo aqui no Canadá. E eu fui cobrada por alguns canadenses, alguns amigos canadenses. O meu voto, uau, Joana, você tem que votar. Você está aqui, você é uma cidadã canadense, você tem que votar. Então, gente, eu não sabia nada, gente, de que... Se não me engano, essa votação é municipal, né? É prefeito e os conselheiros e o Board of Directors das escolas. Então, é uma eleição bem municipal mesmo. Cambridge tem os seus candidatos, o Oralu tem os candidatos de lá, Kitchener tem os candidatos deles. Então, gente, eu vou aí procurar saber, amanhã eu vou bater na porta dos meus vizinhos e vou procurar saber em quem votar. Que dia que é a votação, Larissa? 24. Então, dia 24 de outubro, eu pretendo ir às urnas votar aqui para as eleições municipais de Cambridge, no Canadá. Então, eu vou fazer o meu trabalho de cidadão, né, gente? Então, eu estou comentando isso com vocês, por quê? Porque eu acho que nós estamos vivendo, assim, um tempo muito crítico de política no Brasil. Então, gente, nós temos obrigação, obrigação de votar certo. Não é quem fez, quem vai fazer, quem deixou de fazer, o quê? Gente, nós temos que preservar. Brasil é lindo, Brasil é o país mais lindo do mundo, gente. Na minha opinião, eu sou brasileira, amo o Brasil. Então, gente, nós temos que ter consciência dos prós e dos contras. Nós temos a oportunidade em nossas mãos de mudar o fluxo da nossa política. Então, mudar, gente, na minha opinião, mudar, vou dar a minha opinião para vocês, mudar, não é nem ir para trás, nem continuar do jeito que está. A minha opinião seria mudar completamente, foi o que nós fizemos uma vez. Não deu certo? Então, seria mudança. Mudança. O que é melhor para os nossos filhos, nossos netos? O que é melhor para o Brasil daqui a 10 anos, gente? Então, a política é uma situação que eu não gosto de política, não gosto de comentar de política, mas é a nossa obrigação de cidadão. Então, no último domingo de outubro, se não me engano, serão as eleições. E eu não tenho partido político, não voto nem no A, nem no B, não votei na primeira etapa das eleições. Mas, provavelmente, não vou votar agora. Então, gente, nós temos como cidadão brasileiro o dever de fazer o que é melhor para a nossa pátria. Então, gente, é muito complicado? É complicado. Mas, vamos estudar os dois partidos, estudar os relatos, ver o que foi, o que é, o que poderia ser. E vamos fazer uma votação consciente. Para o nosso Brasil poder andar para frente. Não ficar estagnado, nem andar para trás. Para nós andarmos para frente. A minha opinião, sincera, assim, de leiga, né? No assunto, que eu não gosto de política, não discuto política. Minha opinião de leiga, que deveria ter havido um outro, uma outra pessoa diferente, né? Porque nós testamos já, toda eleição nós falamos, vamos testar um. Então, dessa, a minha opinião também teria sido um e um novo. E, infelizmente, ficou aí os dois que nós já conhecemos e podemos medir o trabalho dos dois. Está aí nas redes sociais, na mídia. Para a gente saber em quem melhor votar, para a gente ter um Brasil melhor, né, gente? Porque o Brasil é lindo, maravilhoso. Falando em Brasil, eu estou quase comprando uma passagem para passar uns dois meses no Brasil. E espero que dê certo a compra da passagem. Semana que vem eu volto a falar nesse assunto também. E vamos fazer aí a nossa parte para o nosso lindo Brasil. Então, pessoal, estou mostrando para vocês aí como é feita a propaganda política no Canadá. Então, vai olhando aí, ó. Essa moça aqui está concorrendo a... Não fala, mas é prefeita da nossa cidade de Cambridge. Aqui tem um... Vote for Nate Holland. Não fala o que é, deve ser prefeito. City counselor. Então, vou voltar aqui um pouquinho, pessoal. Para eu mostrar para vocês como é feita a propaganda política aqui. Porque não é blá, 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 blá. Eu não assisto televisão, mas acho que nem tem na televisão, gente. É isso aí, ó. Está vendo? Desde lá do começo da rua. Eu até não posso voltar muito, não. Porque está na horinha de eu pegar o carro que eu deixei no mecânico, gente. E eles fecham seis horas. Mas eu vou voltar aqui um pouquinho, que eu quero mostrar para vocês. Eu acho muito interessante. É muito silencioso. E muito discreto a propaganda política aqui. Então, achei um da costa aqui, gente, ó. Friend on da costa. Brandon da costa. Agora, o que ele é, não sei. Pode ser português. Pode até ser brasileiro. Quem sabe? Mas as chances são que ele é português, né? Uma hora dessa, vou investigar para mim saber. Então, está vendo? Até no canto da rua ali. Depois da rua também tem. Então, está aí, gente. Gente, quis demonstrar para vocês como é feita a propaganda política aqui em Cambridge. Eu fiquei sabendo de política porque um amigo meu... Eu fiquei sabendo de política porque uma pessoa conhecida me perguntou para quem que eu ia votar. Eu falei, eu não sei. Nem sei que está tendo eleição. Então, gente, isso despertou minha curiosidade e eu tive vontade de me interar mais a respeito da política e com certeza vou lá dar meu voto. Minha obrigação de cidadã canadense é ir lá dar um votinho para eles. Então, gente, resolvendo o problema de carro, seguro, oficina e tal, gente. Entre meio resolvendo o problema do carro, gente. Eu estive também... Olha o Henry. Vocês estão ouvindo o Henry no background? Olha. O Henry na cozinha que a mamãe está papando. Eu estive resolvendo o problema de trabalho. Preciso arrumar um trabalho, eu tenho que trabalhar. Se eu quero ir para o Brasil, se eu quero passear, eu tenho que arrumar um trabalho. Então, o que acontece? O trabalho que eu tenho que arrumar agora, gente, tem que ser um trabalho temporário. Porque eu não vou trabalhar um mês e largar o trabalho e ir embora. Então, já tem que ser um trabalho temporário. Quando eu voltar do Brasil, eu resolvo o que eu vou fazer. Então, por enquanto, eu resolvi voltar a fazer uma aplicação de trabalho naquele drive seat. Onde eu busquei o casal de brasileiro, a Camila, mais o Gilberto. E resolvi fazer uma nova aplicação de trabalho para eles. Aliás, eu resolvi fazer essa aplicação porque a firma foi vendida, mudou de dono. E os donos agora parecem ser muito organizados. Porque o passado estava meio desorganizado. As probabilidades são que eu vou fazer serviço por drive seat. Buscar gente no aeroporto, dirigir para cá, para lá. Sistema de transporte. Van, né? Van de 12 lugares e tal. Então, eu vou fazer um trabalhinho para eles. Porque eu tenho que colocar minha vida financeira em dia para eu poder ir para o Brasil. Então, gente, essa é mais uma boa novidade. Que provavelmente, até o final de semana, pode ser que eu esteja trabalhando normalmente. Vou ter que parar de trabalhar no dia de fazer o meu segundo teste. Mas, eu vou começar a trabalhar. E quanto mais rápido, melhor para resolver a minha vida. Não está certa a minha ida para o Brasil. Mas, mesmo se eu comprar a passagem, a gente tem como prolongar a passagem e tal. Então, eu não sei, gente. Mas, eu pretendo ir sim. Estou doida de saudade do meu Brasil, da minha família, dos meus amigos. Pessoas novas que eu conheci por aqui, que eu pretendo visitar. Então, pessoal. E lá no Drive City, agora, eles têm um chip. E eles têm vaga para carros maiores. Eu ainda não sei o que é. Não sei se é caminhão, não sei se é ônibus. E também tem abertas viagens para os Estados Unidos. Over the border. Então, é... Assim, eu achei muito interessante, né? Porque, depois que mudou o nome, o negócio ficou grande, né? Juntou todos da região com o mesmo dono. Então, eu acredito que eles têm até cross-border now. Eu estou, assim, muito ansiosa para me ver o que é o trabalho, né, gente? Trabalho novo, com patrões novos. Então, a gente fica, assim, meio ansiosa para saber. Então, gente. As novidades da semana são essas aí. Botando a vidinha em ordem que estava parada, né? Por sete semanas, sem fazer nada, absolutamente nada. Só estudando. E eu continuo estudando, tá, gente? Não é que eu, em casa, não estude. Eu tenho as minhas coisas para me estudar em casa. É porque... Eu não chegar no dia do exame, eu não posso esquecer o que eu já aprendi. Porque eu aprendi a fazer o baquinapo. Eu tenho que continuar ali. Vou continuar estudando. E não vejo a hora, gente, de tirar a minha carteira para eu estudar o mundo real, né? De ser motorista de carreta. Porque até agora eu só aprendi o que eu aprendi. A maioria é só para o teste do MTO. Então, a gente... Eles costumam dizer para o MTO ou para o real world. Então, quer dizer... Para o MTO e para a vida real. Então, eu estou, assim, muito curiosa para saber, né? Já andei bisbilhotando alguns vídeos na internet. Mas o problema da internet é que tem uns vídeos que realmente deixa a desejar. Então, eu pretendo fazer um treinamento bem feito no mundo real, né? Então, pessoal. Aquele recadinho de sempre aí para vocês. Que já tem, assim, uma meia dúzia de vídeos que eu nem falo nada, né, gente? Se inscreva no canal. Deixa o like de vocês. Compartilhem esse vídeo, gente, com os familiares, com os amigos. Eu sei que tem gente nova chegando aí. Meus inscritos. A mãe da Camila. Um abraço para você. E sei que está chegando no Canadá também. Vai vir passear. Então, é isso aí, gente. Tem muitos inscritos chegando. Mas, está aqui o recadinho, gente. Se inscreva no canal. Deixa o like de vocês. Comentem nos vídeos. E compartilhem na rede social, gente. Facebook, Whatsapp. Manda para frente aí. E é isso aí. Aquele abraço apertado para vocês. Aquele beijo grande no coração, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Grande abraço. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. 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 Tchau.